Meus amados, o vídeo anterior fala sobre um dos momentos da palavra de Deus que eu mais gosto. Se você não assistiu, assista que você vai gostar dos dois vídeos anteriores. Eu estou em Mateus capítulo 15, verso 29. Partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia, e subindo ao monte, assentou-se lá, e veio ter com ele muito povo, que trazia coxo, cego, mudo, aleijado, e outros, muitos, povo 7-1, igual hoje, tudo atrás de ser curado, de comer e de beber, só tem um 7-1, cara, é muito. Povo que quer se dar bem, aí se dá mal, é pego no seu próprio laço e na sua própria consculpicência, como está escrito no livro desses aqui do Novo Testamento, que eu não lembro qual, mas que nós lemos esses dias. Eu não lembro onde está, mas eu lembro do que está escrito, viu, meu amado? E veio ter com ele muito povo, que trazia coxo, cego, mudo, aleijado, é festa no paraíso, todo mundo querendo ser curado, é igual hoje, não mudou nada. E os puseram aos pés de Jesus, e ele os sarou. De tal sorte, que a multidão se maravilhava, dizendo, vendo os mudos falar, aleijado, são, coxo, andar, cego, ver, e glorificava um Deus de Israel. E Jesus, chamando seus discípulos, disse, Eu tenho pena dessa multidão, porque já está comigo há três dias, e não tem nada para comer, e não quero mandá-la em jejum, para que não desfaleça o caminho. No caminho, e seus discípulos disseram-lhe, de onde nós veriam, num deserto, tantos pães para saciar tal multidão? E Jesus disse, quantos pães tens? E ele disse, sete, e um pouco de peixe. Então, mandou a multidão que se assentasse no chão, e tomando sete pães e os peixes, dando graça, partiu, deu aos seus discípulos, e os discípulos a multidão. E todos comeram, e se saciaram, e levantaram do que sobejou sete cestos cheios. Ora, os que tinham comido eram quatro mil homens, além de mulheres e crianças. E, tendo despedido a multidão, entrou no barco, e dirigiu-se ao território de Magdala. O que vocês querem, meus amados? É comida? Naquela época, é lei, viu? Embora está no Novo Testamento, é lei. Vai vendo os vídeos aí, vê do primeiro em diante. O que vocês querem? É comida? Toma. Agora vai para lá, porque eu já dei o que vocês queriam. Come, depois vocês vão fazer cocô, vai ser essa comida toda que vocês comeram aí, problema de vocês. Não foi bem assim que ele falou, porque ele não era assim, entendeu, meu amado? Mas foi isso que aconteceu. Porque aquele povo não queria seguir Jesus, só queria se dar bem. Assim também está sendo hoje. Tem muita gente que não quer seguir Jesus. Seguir, meu amado, é obedecer. Muitos hoje não querem obedecer. Jesus e o Rochu, o Salvador, estão querendo só comer, beber e ficar liberto dos problemas. Não sabe que o próprio Jesus diz, no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Chegando-se os fariseus e os saldoceus, lá vem ele de novo, os homens que tomaram a força o reino de Deus, os cães gulosos, falsos profetas, falsos mestres, vem eles. E chegando-se os fariseus e os saldoceus, para os tentarem, pediram-lhe que lhe mostrasse algum sinal no céu. Ele já tinha dado o sinal de Jonas, agora quer mais um sinal ainda, olha. Mas ele, respondendo, disse-lhes, Quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro, e pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas! Que mandam o povo fazer as coisas que vocês mesmos não fazem. É a lei do Idi Amin Dadá, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Hipócritas! Saber diferenciar a face do céu, e não conhecer os sinais dos tempos. Uma geração má e adúltera pede um sinal. Mesma coisa que ele falou aquela hora. E nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. É, porque, de novo, mesma coisa. E queriam pegar ele no laço. Queriam ver um erro nele para criticar. Não é diferente daqui, não. Eles passeiam por aqui de vez em quando. Você acha que não passeiam? Eles vêm aqui ver o que eu estou falando. Se tem alguma coisa para me criticar, eles trazem uma legião contra mim. Legião mesmo. Eles trazem uma legião contra mim. Aí o vídeo explode. Aí a audiência é pra caramba. Uma geração má e adúltera pede um sinal. Nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. Sabe o que é o sinal do profeta Jonas, meu amado? Vou repetir, porque você talvez não tenha visto outro livro. É porque Jonas era a sombra das coisas futuras. Ele ficou três dias dentro do peixe. Jesus ficou três dias morto e ressuscitou. Está certo? É isso que ele está falando. E deixando-os, retirou-se. E passando seus discípulos para outra banda, tinha-se esquecido de fornecer-se de pão. E Jesus lhe disse, Adverti. Acautei laivos do fermento dos fariseus e dos sardos seus. Acautei laivos também, E você que ouve o irmão Rubens da contaminação. Não deixe a sua mente ficar contaminada pelo fermento dos cães gulosos. E Jesus, percebendo isso, disse, Por que há razoais entre vós, homens de pouca fé, Sobre o não vos ter desfornecido pão? Não compreendeis? Ainda nem vos lembrais dos cinco pães para cinco mil homens, E de quarenta alcovas levantastes? Nem dos sete pães para quatro mil, E de quatrocentos cestos levantastes? Como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão, Mas que vós guardasseis do fermento dos fariseus e saldo seus? Então compreenderam que não disseram que se guardassem do fermento do pão, Mas da doutrina dos fariseus? É parábola, meu amado. Fermento do pão, o fermento faz o pão crescer, Na verdade, inchar. Que o pão não aumenta a consistência, E também não aumenta, assim, O pão não reproduz, Está certo? Ele não reproduz, ele só incha. E o fermento dos fariseus é esse tipo de contaminação que nos incha, Mas não nos faz crescer na graça, nem no conhecimento. Treze. E chegando Jesus às partes de Cesareia, De Filipe, Interrogou os seus discípulos, dizendo, Quem dizem os homens serem o filho do homem? O que estão falando de mim por aí? E eles disseram, Bom, umas pessoas dizem que é João Batista, Outros dizem que tu é Elias, Outros falam até mesmo que tu é Jeremias, Ou um dos profetas. Por que que eles falavam que Jesus parecia com esses homens do passado? Porque tinham características em Jesus, Que eram inerentes àqueles homens. Por quê? Porque quem enviou aqueles homens, Foi o próprio que enviou Jesus também. Então eles falavam a mesma língua, você entende? Disse-lhes ele, E vós, Quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, Ainda não convertido, Acredita em mim? Ainda não convertido? Respondendo disse, Tu és o Cristo, O filho de Deus vivo. Pedro confessou Jesus sem estar convertido. Você entende? Entende? E Simão Pedro, Respondendo, Diz, Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus, E orroxua, Blasfemado aqui pela, Pelos que dominaram, Que dominam até hoje aí o poder, O do reino de Deus. Que não é só católico, Não, Evangelico, Principalmente, Pior ainda. E Jesus, Eu digo da forma religiosa, Viu, Meu amado, Institucional, Não falo servo de Deus, Não. E Jesus, Respondendo, Disse-lhe, Bem-aventurado, És tu, Simão Barjonas, Porque tu não revelou a carne e o sangue, Mas meu Pai que está nos céus, É que te revelou. Pois também eu te digo que tu és Pedro, Tu és Pedro, Meu pastor, Não está aqui não, Mas é. E sobre esta pedra, Edificarei a minha igreja, E as portas do inferno, Não prevalecerão contra ela. Por que, Que, A igreja, Eu, Você, Fomos edificados sobre essa pedra, Porque ele foi o primeiro pastor, Meu amado, E devemos seguir o exemplo dele. Aí vem, Um outro grupo de pessoas de Roma, E diz não, Porque o Papa é a pedra, É o Pedro, Eles podem falar o que quiser, Você acredita se quiser. Eu pergunto, Está escrito aqui isso? Isso está escrito aqui? Então vai contar a história para outro. A mim não ilude. Está certo? Eu vejo aqui o Senhor falando de Pedro, Como a pedra da igreja. Por que a pedra? Porque ele é o primeiro pastor. Exemplo para nós. Se você conhece alguém que é igual ao Pedro, É o seu pastor. Pode contar que é. Se alguém que você chama de seu pastor, Não é igual ao Pedro, Não é. Porque esse é o exemplo. O Pedro tinha uma igreja, Uma denominação, Um templo? Não. Esse que você segue tem? Então, Já nem falo mais. Nem falo de testemunho de vida, Nem nada. Já chega. Vamos para outro vídeo.